Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha dos alas aqui no canal do Zang De frente já já vou pedir perdão pra vocês porque Provavelmente pra vocês meu mouse não tá aparecendo, então por exemplo se eu clicar aqui nas coisas vocês só conseguem ver que eu tô com o mouse em cima porque eu tô clicando Mas eu não sei porque depois que eu formatei meu computador quando eu estou usando o programa da NVIDIA pra gravar, que é o que eu sempre usei Quando eu gravo aqui e agora eu estou jogando meu mouse tá aparecendo normal pra mim Só que quando eu vou assistir a gravação depois o mouse desaparece, então eu não sei o que tá acontecendo Eu até mandei uma mensagem pra eles pra ver se eles conseguem me ajudar com isso Mas por enquanto eu vou ter que jogar assim mesmo, então peço desculpas Bom, então na última parte a gente chegou aqui na Dacia, vamos começar a se espalhar nessa região E temos nossos inimigos separatistas aqui, que eu realmente queria evitar esse conflito aqui com eles Que é muita dor de cabeça, mas eles estão mega fortes, então acho bem difícil que eles iam querer paz Mas ok, temos aqui a cidade de Alexandria pra defender, a guarnição é horrível porque eu não consegui converter a cidade Que é mega cara né, mas antes era 23 mil, agora vocês estão vendo que tá 19 Porque a nossa religião tá aumentando aqui Quanto mais ela aumenta, mais barato fica pra converter a cidade O que eu vou gastar acho que é pra converter a cidade aqui, já que eu tô aqui né Tecnologia, coloca essa daqui pra aumentar a renda de construções industriais Aqui eu já vou pra cima da cidade de Corinthians Só vou ocupar, aparentemente não precisa fazer muita coisa né A demole, não é isso aqui pode deixar, só demole isso do outro lado ali É, aqui não cobra tributo Esse exército aqui eu quero muito que ele venha me ajudar Talvez eu venha aqui transformar acho que os Huggians em vassalo Como é que tá aqui a situação dos exércitos deles É uma diversidade que vocês tem né Tá, ele tem um monte de aliado Se eu declarar guerra com ele, eu vou entrar em guerra com os Danis de novo E com os Gits Seria bem chato na real né Então é melhor evitar Então eu vou trazer mesmo ele pra me ajudar aqui a lutar contra essa galera daqui Vou ficar meio sem exército aqui Mas essas guarnições aguentam Ou seja, aguenta, aguenta nada né Porque só tem arqueiro e cavalaria É horrível as guarnições dos Alas É mais fácil você jogar com Horda Do que jogar... Com Cidade com os Alas Tá, vamos espalhar a religião aqui Andar em Roma Importante E aqui embaixo eu quero trazer a nossa frota Pra me ajudar aqui Que a situação realmente tá horrível aqui pra gente Eles podem atacar a gente a qualquer momento aqui embaixo Como eu posso te ajudar? Eles vão fazer o possível pra manter a nossa posição aí Separatistas romanos Estranquear com uma galera Dando uma cor comercial aí pra me dar dinheiro Vocês provavelmente vão ouvir bastante barulho de carro aí Porque tá uma zona aqui minha região Hoje Porque parece que eles estão preparando pro desfile de amanhã Do 7 de setembro E aí fecharam uma das ruas E agora tá passando praticamente todos os casos aqui na minha região Isso aí, vão pagar dinheiro pra mim Vocês aqui também Bem Acho que você vai aceitar a mesma coisa né 3.600 em uma cor comercial Huggins, vamos fazer uma cor comercial então Vai Danis, vamos fazer uma cor comercial aí Beleza Assim a minha renda vai explodir Agora vamos tentar juntar aqui pra melhorar o Alexandre Guia né Porque Só vou pegar aqui pra recrutar mais umas unidades nesse cara aqui E não tem nada pra recrutar na real Então esquece É, vamos passar o turno aqui então E aí E aí como tem muita gente educada no trânsito né Pra quem Tem familiaridade aí com as situações de trânsito Então buzinas de monte Porque a galera impaciente pra cacete É difícil Sinceramente eu vou tentar gravar né Porque Se ficar muito barulho eu vou desistir aqui Mas por enquanto Dá pra gravar vai Mesmo com essas 300 buzinas aí Caraca, os caras tem muito exército velho Eu fico impressionado com a máquina Na verdade eu vou levar esse exército aqui pra me ajudar a brigar lá com os separatistas né velho Sem condições de Mandar dois exércitos pra brigar Ali na Macedônia Quando tem essa galera aqui embaixo pra brigar comigo Tá, aqui deu pra pegar uma reposição boa O que eu posso fazer é juntar Tá, vocês não são mesmo barco Como assim, oxe Como assim vocês não são mesmo barco Por que não dá pra dar merge nesse aqui Ué, agora deu Vamos pegar aqui então mais dois desse E aí eu vou tentar Pegar essa galera aqui ó Deles Vem aqui nesse porto No próximo turno dá pra melhorar a Alexandria Se... Se eles não pegarem nesse turno Boa tarde Boa tarde Meus caras separatistas Se quiserem brigar Estou à disposição Vamos subir aqui pra Tessalonica Esse teu exército bem grande ali na Dacia Mas aqui não tem nada a defender Tem doença na cidade Que é um problema pra mim É importante É só te acampalhar eles É só te acampalhar eles Tá, daria pra saquear e ganhar esse 2800 aí Mas eu vou ocupar E aí eu vou tentar reforçar essa região aqui Tira esse aqui que eu vou colocar um negócio militar Demole isso Provavelmente eles vão vir com esses dois exércitos aqui brigarem comigo Tem bastante fantaria boa aqui Mas se eles não bloquear pelo mar dá pra eu fugir pelo mar aqui também Aqui dá pra melhorar Vamos lá Tô tentando... Na verdade não dá pra melhorar não Provavelmente eu vou perder essa província ali É melhor gastar em Alexandre aqui no próximo turno mesmo A galera da Itália aqui Deixa eu mandar vocês pra algum lugar Era pra vocês irem com a Macedônia na verdade É mais fácil né Vocês estão parados Acho que os separatistas vão fugir agora Que a gente chegou com uma frota aqui Vamos ver Senão a gente vai ter uma batalha marítima Bem interessante Tá Meus assassinos vão ficar aqui só pra Ficar matando os generais inimigos deles Então a exércitos dos Zunos aqui Deve ser um dos últimos né Já que eles não estão nascendo mais Jultz podia estar aqui me ajudando né Afinal estou fazendo uma campanha com vocês Então o mínimo que eu esperava é uma ajuda Um dos caras estão atirando exército velho Eu não sei da onde velho Como que eu estou ganhando tanto dinheiro velho Eu estou aqui com metade do mundo só meu e não tem esse dinheiro Será que separatista também tem manutenção reduzida em 100%? Aparentemente eles não fugiram aqui Foi isso mesmo que eu vi Aparentemente eles não fugiram aqui Foi isso mesmo que eu vi Aparentemente eles não fugiram aqui Foi isso mesmo que eu vi Esses caras parados ali Estranho Ainda mais que tem um sofrendo atrição né Os separatistas romanos tiraram acordo comercial comigo Que provavelmente perderam a cidade Quem é você? Quem é você? A espada roubada A espada são posições de orgulho Mas tais coisas preciosas podem causar descontentamento O filho do seu irmão clama a outra espada roubada Mas ele nega Ahn Tá vou sentar os dois e ver quem é o culpado Aí lá vamos nós pôr esse negócio de novo né Chatonil daqui Colocar a galera para trabalhar nos cargos Não gosto de política nem na vida real Imagina no videogame né velho Você aqui Beleza Tá Alexandria dá para melhorar você agora Essa é uma cidade gigantesca Nossa vai demorar muito tempo Mas nunca que vai dar tempo de melhorar essa aí velho Caraca demora muito tempo cara Tá agora eu posso tacar essa galera aqui Tranquilamente Eu tenho alcance para fazer isso Então eu vou trazer esse exército aqui perto Para dar um apoio Para ter certeza que eu vou conseguir matar os dois Correu Vou para águas profundas Gosto de atacar esse aqui Vai correr também Isso aí Fiquem um do ladinho do outro por favor Se aproxima aqui Ataca esse cara aqui E só atropela todo mundo aí rapaz Quantos eu perdi aqui É bastante Mas eles perderam dois exércitos completos Mas eles perderam dois exércitos completos Volta para cá você Recuperar o exército E você aqui para recuperar a frota Eu não vou mandar você lá para cima não Não vou mandar você lá para cima não Isso aqui pode demolir Dá-se você só está com ansiedade? Talvez eu consiga transformar você em vassal Talvez eu consiga transformar você em vassal Talvez eu consiga transformar você em vassal Para me ajudar aqui Como é que eu posso ajudar? Hummm Boa noite Dacia Me ajuda aqui rapidinho a fazer um negócio Como assim eu não posso subjugar? Ah então ocupa Sei lá Só para não ficar na atrição aqui da neve Para destruir a facção deles Tá Vamos aumentar a moral para lutar contra os romanos aqui né Na verdade Pega um aqui e um aqui para reduzir a atrição da neve Já que estamos lutando no inverno Vamos começar a demolir um monte de coisa aqui Provavelmente não vai adiantar muita coisa Construir coisas aqui Mas vou tentar Deixar esse lugar habitável Aqui provavelmente vou perder Corinthians Estão vindo os exércitos aqui dos separatistas né Não tenho muito controle sobre isso Se bem que eu poderia trazer você aqui Vem aqui para Corinthians vai Os separatistas estão vindo até aqui de qualquer forma Mas lá embaixo tem a frota para proteger Aí aqui em Corinthians eu construo Aqui eu vou ter que construir o poço né De qualquer forma Oito mil aqui Parece que eu não posso tirar essa construção ali Para fazer porque eu preciso do saneamento Então você pode colocar aqui Melhorar a sua... Espalhar aí a religião Hummm... Tá melhor isso aqui Melhorar um pouco aí a nossa renda Passamos o turno de novo Passamos o turno de novo A daça foi destruída ainda bem Então os Huggins aparentemente construíram aí o primeiro nível da cidade né Eles estavam morando em uma ruína antes Eles estavam morando em uma ruína antes Olha isso véi Três exércitos cara Eu bati em dois O cara tinha tipo cinco Seis Sete Que isso cara Eles só podem ter manutenção gratuita Você tá maluco cara Vai ficar muito fácil Qual que é isso véi Gosto de novo Tira isso velho Gosto de novo Dardayer Dardayer Ou é aqui Construir aqui Tira isso Tira isso Tessalonic Vou tentar melhorar a cidade aí né Tessalonic 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 Agora a questão é, defender em Tessalônica ou defender em Coríntios, né? De qualquer forma, eu vou acabar saindo perdendo. Eu poderia vir aqui, saquear e ir pra Tessalônica também, né? Bom, espião, vem pra cá. Eu preciso de visão aqui. Cadê meu outro espião? Cadê meu outro espião, velho? Tem um espião só. Tinha três. Morrer os outros, de velhice já. Pode ser aqui mesmo, vai se ir por mar. Pega esse daqui. E esse daqui. Aí agora eu venho pra cá, em Temontium, que não é uma província dali que eu peguei da Dassa, né? Aí eu vou saquear e vou ali defender Tessalônica. Mesmo estando com essa doença aqui, né? Daqui a pouco a gente resolve. Vou até construir o poço aqui também, pra ver se ajuda. Tá, tem bastante fontaria pra brigar com vocês aí, velho. Eu sei que a fontaria de vocês é melhor que a minha. Mas eu acho que a gente dá conta. Acho que é bom eu começar a trazer minha frota aqui, né? Rods, daria pra atacar... Se for com a minha frota machucada também não vou fazer muita coisa, né? Mas é o seguinte, então. Dá pra chegar aqui? Ah, perdão. E aqui só não é contra o calado da minha, por causa dessa facção aqui do Império Romano, né? Não, é melhor ficar aqui mesmo. Recuperando o barco. Eu não achei que ia ter um desafio tão grande assim, depois que eu batesse nos outros, velho, de verdade. Não, não vai entrar com os fonex não, rapaz. Tá maluco? Você não tá me ajudando aqui a bater na Dacia, nos separatistas? Não, não vai entrar com os fonex não, rapaz. Eu já ia falar, olha lá, os Alans estão vivos ainda. Eu lembrei que eu que tô jogando com os Alans. Essa facção aqui tá bem forte também. Sept Mania, né? O nome, não sei. Olha, eu realmente tô achando que esses separatistas pegaram todas as cidades do Império Romano. do Oriente. Só pode ser, velho. Não tem outra explicação pros cara tá tão forte assim, velho. Deixa eu ver como é que é essa novinha aqui. Ah, ok. Muito boa, na verdade, essa novinha. Aceita a sua oferta de casamento. Não, pode deixar casada, velho. Deixa a galera ser feliz. Você aqui. Não, não. Pode deixar casada, velho. Vamos subindo aqui, porque os separatistas estão vindo em peso. Talvez agora que eles estejam vindo em peso, seja a melhor hora pra eu atacar aqui, né? Mas tem outro exército aqui deles ainda, velho. Mano, como que esses caras estão tão fortes, velho? Sério, velho. Estou levemente decepcionado com essa atrapaça que os caras estão fazendo aqui, velho. Não é possível que eles estejam tão fortes assim, velho. Olha isso, mano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fora os outros dois que eu matei, os caras tinham nove exércitos, cara. Maluco, isso é impossível, cara. Para uma facção de separatista, você está doido, velho. Caraca, velho. Como eu vou proceder com essa situação, velho? Como que eu lido com uma facção que está muito mais OP do que eu? Se eles vieram com dois exércitos para me atacar aqui, provavelmente eu não vou ter chance nenhuma de brigar. Eu não sei como é que eu vou proceder aqui. Vou ter que tentar, né? Ah, mas eu estou bem decepcionado, velho, de continuar desse jeito aqui. Sério. Acerte que eu não vou gastar em você, não, porque eu nem sei se você vai viver, velho. Vamos construir aqui a religião. A ordem pública. E aqui... Esse aqui pode reduzir o custo da construção. Alexandria. Pode melhorar aqui a igreja. Ah, pode construir... Eu só vou ficar com uma cidade dessa violência, né? Porque a outra Berenice aqui é de outra facção também. Então, para mim, só interessa a ordem pública mesmo. É sério, velho. Estou bem triste com esse negócio, velho. O cara tem alguns exércitos, beleza. Até dá meio que caralho, mas caraca, tem todos os exércitos do mundo, velho. Nem não dá. É um desafio isso aqui. É só trapaça. Estava lutando com os unos até agora contra tudo isso na defensiva. Tranquilamente. Agora vem toda essa galera aqui na ofensiva. Podia ter até trocado os exércitos de lugar ali, porque um tem catapulto e outro não. Mas acho que não vai fazer diferença para esses exércitos que eles estão trazendo. Mesmo porque acho que a cidade sim está convertida, acho que não vai ter defesa nenhuma. Uma vinheta com a minha flor. Essa aqui é uma frota, essa aqui é uma frota também. A frota romana com certeza deve dar um... Mano! Que... Eu tenho 20 barcos, velho. O cara tem menos de, sei lá, 15. Que resolução automática é essa, cara? Cacete, não. Beleza. Vamos lutar aí, vamos lá. Ok, aparentemente está chovendo, que não é muito bom. Eu vi que eles têm um navio de fogo grego. Eu tenho que tomar cuidado com esse navio, porque ele dá muito dano. Eu vou tentar mirar as catapultas nele, para começar, né? E a galera do arete eu vou deixar na lateral aí, para a gente conseguir pegar eles o melhor possível. Na verdade, eu tenho que separar vocês com um grupo de três aqui, né? O general espera aqui, que você está bem machucado. Tá, flecha de fogo com todo mundo. Começa. Tá, primeira coisa aqui então. Atirar nesses navios aqui. Vocês três nesse. Já tem até alcance. E o restante então, vamos para cima. Só um pouquinho aqui. Vocês já falaram que tinha alcance. Por que vocês não estão atirando? Aqui ó, atira. Aí. Atire rápido. Eles também têm muita catapulta. Todos vocês aqui. Aqui. Uau, não pegou fogo o barco deles, que eu estou atirando muito antes deles começarem a atirar em mim. Uau. Tá, esse aqui pegou fogo. Um fogo. Um dos navios está em fogo. Diga as flores. A unidade toda foi destruída. A gente conseguiu derrubar o navio do general deles. A gente conseguiu derrubar o navio do general deles. Só preciso chegar aqui com a galera do arete. Fica parado olhando os caras atirando em você não, velho. Já que você pegou esses arqueiros aí, pega a distância e atira neles, velho. Bate aí. Pronto, só uma porrada o barco cai. O general morreu. Vem um de vocês da porrada aqui também, se eu precisava. Estamos chegando aí, nas catapultas, para acabar a festa. Uma porrada não deu, talvez duas. Faça o trabalho. Muito bem. Quer derrubar eles aí. Barco com arit, barco com catapulta, os dois maiores inimigos aqui de batalha marítima e do fogo grego também, eles tinham poucos de cada Cadê a investida, bate no barco dos caras aí Manda eles para os ares aí, tá tirando muito pouco dano Mas caraca, resolução automática, totalmente em favor deles, uma pena que eu perdi meu general na brincadeira aqui Os dois são de catapulta o suficiente para você derrubar o barco inimigo Pronto aí, derrubamos eles, vamos para o mar todo mundo Já era, pica Ok, foi uma vitória, embora tenha custado a vida de nosso general infelizmente né Que catapultos são extremamente fortes, mas vencemos Só não vou ter força para lutar com o resto ali agora né Tanto que eles já perceberam isso e foram para o mar de novo É difícil, essa facção separatista aqui vai ser um mega atraso para a minha... Poxa, do nada se não terminar a acordo comigo Vai ser um mega atraso para o meu objetivo Tá, deixa eu ver aqui quem é bom para mandar para aquele exército Eu poderia usar esses exércitos para tentar machucar o máximo possível deles aqui batendo nos barcos, só que assim que esses aretos são abordados eles se tornam inúteis, então é meio arriscado usar essa estratégia com muita frequência, vou até voltar aqui, melhor não Vou voltar aqui só para recuperar um pouquinho enquanto a gente vai lá, enquanto isso vocês vêm para cá Meu espião ai, pode começar a brincar de assassinar os generais deles Com certeza tem uns bem fortes ai Falha crítica no primeiro velho, é o louco Tá aqui, melhora o poço, melhora a cidade, faz aqui um porto militar para ajudar a gente a proteger Já que eles recuaram eu acho que vou atacar, deixa eu ver onde eles alcançam aqui, acho que vou atacar aqui então, tá tendo rebelião aqui, vou atacar de novo aqui, vai atrapalhar eles mais um pouco Se tivesse para liberar uma facção aqui ia ser ótimo, mas os únicos que dá para liberar são esses aqui que a gente já derrotou Vou saquear E volto aqui para a Tessalônica Eu quero que tenha rebelião após a cidade ser devastada E os únicos, onde que eles estão nesse momento? Estão bem longe, eles estão guardando caixão no meu objetivo lá, velho Além de eu ter a dor de cabeça de passar por esses separatistas, eu vou ter que lutar contra eles depois Imagina o tamanho do exército que deve estar cuidando dessa região aqui Vou dar uma checada ali Ainda não dá para ver, mas vou parar por aqui nesse movimento, talvez eles venham me atacar aqui Se eles esperarem esses turnos para minha cidade ficarem reforçados aqui, ótimo Essa aqui eu acho que não vou pegar não, porque... Ah, se bem que ela estava com doença e agora estou com uma cidade que está com doença aqui, né Então até dá para pegar ela depois Governador, põe na autoridade Respeite a autoridade Preciso de uma frota muito forte, velho MUITO forte para lidar com esses caras, velho Eles só conseguem alcançar minhas cidades pelo mar, facilmente Mas assim que eu conseguir pegar Constantinopla deles também, vai ser um peso no bolso deles Só que tem muita gente aqui perto, para proteger Constantinopla Agora parece que eles vão vir Bom, não tenho guarnição, só tenho um exército Vou tentar defender da melhor forma possível aqui Mas eu acho que a gente vai perder a cidade, gente Então, vamos lá Ok, nós temos aqui esse meinho para defender, que é excelente, na verdade O que eu posso fazer aqui Deixa eu ver, nós temos três entradas, certo? Vou fechar uma delas Nessa aqui eu vou colocar a galera aqui de Stilingue, que tem mais dano de projéteis Assim a gente vai dar um dano maior neles Aqui eu posso colocar um grupo de arqueiros Praixas pesadas Aqui o outro grupo de Stilingue, na verdade E o outro grupo de arqueiros aqui para ajudar a galera que está até pensando em atacar as barricadas Eu vou começar primeiro aqui com os lanceiros Em cada lado Seria até melhor, na verdade, bloquear aqui Que aí nossos projéteis conseguiriam atacar eles por cima aqui, né Então vamos fazer isso Nosso general eu quero que ele fique bem escondidinho aqui, porque ele é uma cavalaria Então ele não vai conseguir bloquear nada muito bem Fica aqui vocês Aqui Eu tenho muita fantaria Agora se vai dar pra fazer alguma coisa com ela é outra história, né Pikemans, provavelmente eu vou colocar vocês aqui mesmo Pode ficar aqui em casa de emergência, a galera volta ali Se estiver precisando E tem essa galera aqui também do barco, que provavelmente eu nem vou usar Mas vamos trazer eles aqui, só pra não falar que eu abandonei eles Bora lá, ver o que eu consigo fazer contra todo mundo Vai ser um cerco longo, sangrento e mortal Vão vai ser um cerco E vem entre as nossas famílias de casa Os inimigos foram escondidos Vocês não vão se sentir por esta arrogância Eles vão se sentir por eles Por isso Vamos! Vamos! O inimigo foi escondido Vamos! É prontado e prontado Vamos! Vem meu filho, se esconde aqui que o bagulho vai ser louco, deixa eu acelerar até eles chegarem mais perto, e fora isso é só a gente ficar assistindo eles andando. Então vamos enfrentar 5.500 romanos dos separatistas, a facção roubada, e eu achando que os uns que eram roubados. Esqueci de fechar nada né, só confirmando. Esses aqui já vão chegar para começar a tomar flecha, vamos usar aqui os danos aumentados, e pedra neles caramba, não vai passar ninguém não. Só pegada na nuca meu, vem para o foot meu, é só tapa. Aqui está vindo muitos grupos deles aqui desse lado, vamos trazer uma galera aqui para ajudar. Embora a nossa fantaria aparentemente tenha facilidade para brigar com eles. Dá para fazer aqui de uma forma que os pikemen ataquem mesmo sem estar na linha de frente. Se eu colocar eles um pouquinho mais para frente aqui, as lanças vão pegar lá no começo da fileira que eu acho, vamos ver. Vamos atirar aqui nesses lanceiros, a municiel já está quase sendo recarregada. Esses aqui também já chegaram aqui, pode começar a atirar neles que eles vão ficar de lado aqui atacando a gente. Por que vocês desceram aqui gente? O general dele está vindo aqui, não tem outra entrada, são só essas mesmo. Como eles bloqueiam o escudo na frente, eles vão ficar tomando tiro nas costas, nos nossos estilingues. Munição, munição. É a munição ou não? Ou bugou o botão? Não entendi nada, bicho. Então é só vocês ajudarem aqui no momento, vem aqui arqueiros. Eu tenho você! Eu estou estressando o sentimento! Vou fazer eles se arrepender de ter pensado em atacar a gente Como é que está a força da barricada aqui? Não consigo ver É difícil ver não Mas é porque a reposição já era de munição, senão já era para a gente atacar eles de novo Boa, vou mirar nos arqueiros deles lá atrás Matamos um general deles Vamos ver se agora não vai bugar aqui, é preciso da munição Vamos lá É sério que vai ficar bugando a munição no momento mais preciso? Aí complica meu consagrado Acho que eu não posso ficar selecionando uma unidade quando eles estão buscando munição, sei lá Última tentativa, senão vou tirar eles daqui Cavalaria tentando passar aqui Não só está apanhando os meus piqueiros normais, como está apanhando para os Pykemen ali Vem aqui um grupo de vocês aqui, que vocês tem unidade de projéteis Ainda está vindo os reforços deles aí, mas já matamos em torno de 700 Enquanto a formação está um sucesso Mesmo com a nossa cidade queimando Tá na hora de a gente fazer uma investida aqui, vamos lá se jogar Realmente, essa galera aqui desistiu Eu não sei bem porque, só sei que eles desistiram Mas o muro está quase quebrando mesmo, então não importa Deixa que vocês arrumem a formação aqui Não vai acontecer nada com a gente A cavalaria de novo empolgada vindo aí pra cima da gente Já desistiu Vamos lá, tenta passar aí É, do nada o negócio de pôr munição às vezes está funcionando, às vezes não Acho que eles vão tentar uma investida mais pesada desse lado aqui agora, hein Acho que eles vão tentar uma investida mais pesada desse lado aqui agora, hein Já podem repor a munição de novo aí Já podem repor a munição de novo aí Tem um de vocês que dá uma empurrada aqui também Tem um de vocês que dá uma empurrada aqui também Tá tentando acertar uns general aí, velho Tô tentando acertar uns general aí, velho É, bicho, também que essa cidade aqui eu não tenho muito carinho por ela, velho Porque tá virando ruína a parada, ó Mas ninguém vai passar, não, velho. Agora eu acho que a câmera ficaria mais legal se eu fizesse assim, né? Agora eu nem preciso colher um alvo, é só atirar. Vamos ajudar aqui também a empurrar essa galera. Aparentemente a munição desses caras que voltaram agora, só precisando de paciência então, eu que estava apressado. Vamos lá então. Já vem eles de novo. Vamos passar ninguém aqui, rapaz. Me respeita, mano. Tá, aqui eu acho que vou precisar de mais rotaria. Acho que seria interessante colocar os Pykemen aqui também pra ajudar, vai. Vou deixar a formação deles bem aberta aqui, pra eles conseguirem atacar do mesmo jeito que eu fiz do outro lado ali. Vou atacar assim que o inimigo ataque eles, no caso. Eu sei que estão apanhando feio, velho. Nossa, mas estão apanhando muito feio, velho. Vou deixar meu general aqui, velho, pra dar aquele apoio moral nas defesas das aliadas. Pra ninguém fugir. Tem algum outro general aqui por acaso, e abortar a missão, abortar a missão, estão atirando a gente com o projétil Surgiu ali uma galera de projétil Vamos dar um apoio moral aqui então Eu vou pressionar aqui mesmo porque a maior parte dos grupos deles estão do outro lado A batalha só acaba quando o ultimo alamano suspirar Eu vou pressionar aqui também que a gente flanqueiei pelo outro lado ali com você, vamos lá Voltou a munição aqui, voltou a munição, voltou os tiros né velho, isso é a lei Falei que não ia passar ninguém velho, vocês não escutam Confia no Zang velho, vocês estão aqui pra ver o batalha épica não estão? Então toma aí essa defesa dos pontos romanos aqui, esses fracos Ainda mais separatistas, não tem moral nenhuma pra vir brigar comigo Correram? Posso mandar a cavalaria? Então vocês três virem pra cá, vamos mandar vocês franquear aquela infantaria ali Fala se não foi uma estratégia linda velho, esse negócio aqui desse lado velho Todos eles foram pra lá E aí, alcançou de vez, alcançou, ótimo Tem uma galera correndo aqui também, tava uma loucura Persas! Gostaram persas para me enfrentar? Eu vim pra cá então dar uma força que esse lado aí já foi Poderia mandar meu general dar uma investida lá também, mas não vou fazer isso não, muito arriscado Tem uma galera correndo aqui, vamos mandar uma espantaria E agora meu amigo E agora meu amigo Que comece a sessão massacre Charge Pelos deuses alamanos que eu não sei o nome Sabem que é cristianismo Sabem que é cristianismo, então por Jesus Por lá você vai meu FPS embora Comece o massacre Então os aldeões vão brigar aqui Porque eles sabem que a vitória é nossa Só desiste meu rapaz Desiste sem dinheiro passar vergonha General pode vir aqui dar aquela moral porque a galera aqui Ninguém vai correr quando você estiver perto Vamos dar uma rejuvenescida no vigor deles aqui Vamos dar uma rejuvenescida no vigor deles aqui Aqui correu Agora pikeman, está na hora da gente avançar a formação de lança Vamos lá, espetando todo mundo Pressiona de um lado que eles pressionam do outro Isso aqui é a estratégia sanduíche romano que eu chamo Agora para eu dar uma volta ali naquele lugar ali É um pouquinho mais difícil Mas eu vou tentar Então Deixa eu ver, dá para vir por aqui também né Dá para vir para cá vocês Por aqui mesmo A gente vai dar uma volta ali Para pegar eles Por isso que é essencial você ter infantaria na sua guarnição Por isso que é essencial você ter infantaria na sua guarnição A qualquer hora que dá para você fazer esse estrago aqui Eu nem usei todas as minhas infantarias Mesmo assim a gente está ganhando de 5 mil soldados Você é o general deles Você é o general deles É você mesmo né meu querido Sinto muito de dizer mas você perdeu Perdeu feio ainda Nossa tem tanto corpo romano aqui meu amigo Tanto, tanto corpo A gente nem sabe o que está acontecendo enquanto a gente está apropelado no flam Você também pode vir aqui ajudar Agora não tem mais ninguém desses lados ai Vou literalmente só tirar a flecha Só fica um aqui vai Caso alguém der a lua que decida dar a volta aqui Sei lá né Recue aqui meu nobre que você está muito machucado Os homens curam o campo da batalha Isso é um desplazamento A batalha Não pode fazer Os homens estão prontos Os homens estão prontos Não espero nada a menos que uma vitória decisiva Não espero nada a menos que uma vitória decisiva Não espero nada a menos que uma vitória decisiva Estão chegando Vai ser muito pra caraca Acho que a batalha vai acabar antes de eu chegar na verdade Está caindo muita flecha em cima deles Quantos kills cada arqueira aqui? 300, 200, 351 870 Mano essa galera aqui Eu falei Melhor estratégia Colocar eles aqui pra dar Pedrada de lado Faz a formação de lança E agora E agora Vamos fechar eles aqui Vamos fechar eles aqui na formação da morte Sanduíche Romano Sendo usado duas vezes aí Vocês vão ver Daqui a pouco vai ter umas guerras mundiais aí Vão copiar minha estratégia Estambul aqui é Será que eles chegam em 1.000? Está em 946 hein Nem sabe o que está acontecendo Só estão vendo a galera chegando aqui agora Quando eles perceberem já vai ser tarde demais Até cá eles deles homens Todo mundo piscando Parei mano, corre mesmo cara Falei que ia acabar bem na hora que eu chegasse aqui velho É fiquei triste hein Não, faz a formação aqui Não vai passar nenhum Romano aqui Eu quero todos mortos Galera que não é pike mano Pode correr ali e perseguir qualquer um velho Vamos lá, vamos lá Todo mundo aqui Faz um pikeman de cada lado aqui Pode parar de atirar gente Muito bom trabalhar hein Olha 1.016 kills velho Meu... Odin Ah não é Odin Meu Jesus Eu tenho que falar sempre pros deuses da facção que estou jogando Me ajuda Maluco Escapa aí Escapa aí que eu quero ver Não vim até aqui pra vocês fugirem não rapaz Pra vocês aprenderem a nos rebelar É isso que os romanos deviam ter feito com vocês Agora é um pikeman de cada lado Faz aí alguma coisa Eu quero ver É isso que o jogo vai crachar velho Correu pra um lado toma o pikeman Correu pro outro toma o pikeman Você escolher Você escolhe sua morte Não vai perder tudo Que batalha Por isso que eu adoro o cerco do átila Meu sonho é Meu sonho é ter um surcassinho em uma cidade do império No Warhammer Vários choke points Mano é sensacional Olha isso aqui velho Olha isso Olha essa desgraça Até o banco da praça Dá até pra você sentar e ficar assistindo massacre Caraca velho Muito bom Ok Ok Ganhei até uma conquista nessa batalha aqui Que eu acho que é fazer uma unidade matar mil unidades Que no caso foi o cidadão do arqueiro aqui Muito bom Vira um veterano velho Vamos aí Vitória heróica Heróica Heróis Todos vocês Parabéns Vamos pegar aqui a reposição Isso é pra vocês aprenderem a não vir me atacar aqui seus malucos Estão muito satisfeitos com o resultado daquela batalha Ok Resolvemos aí o problema de comida em uma das regiões Agora o que eu vou fazer com esse meu dinheirinho aí Meu dinheirinho suado Tô quase mudando esse porto de Alexandria pra um porto militar Só pra eu conseguir Acho que eu vou tirar esse negócio aqui na verdade e fazer uma fazenda Aí eu não precisaria desse negócio aqui Mas bem que eu vou precisar sim Então eu vou substituir esse aqui Mas eu não posso Difícil Então tira esse negócio aqui Aí esse aqui eu substituo por um porto militar Porque aí eu vou poder pegar a unidade melhor Preciso melhorar minha frota velho Urgente Vamos fazer só mais esse turno né Porque O vídeo já tá grande graças a última batalha Mas valeu totalmente a pena Aparentemente esse exército aqui vem ajudar se eu atacar eles Não tem problema Quer dizer Vamos ver como é que tá a resolução automática aqui primeiro Correu 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 É agora meu amigo Toma Mas toma gostoso velho É nem perdi a unidade aqui velho Perdi menos unidade lutando a batalha do que realmente resolvendo Perdi Perdi a batalha Olha eles Pega dois pikemen aqui Muito bom velho Esse Aquela batalha definitivamente está no meu top batalhas do Atila já Tá aqui Eu tô com o porto militar né Então aqui eu vou construir um porto de De pesca Pelo menos assim Pelo menos assim O alimento fica de boa Eu poderia vir aqui atacar Constantinopla né Mas Com certeza tem gente protegendo ali Assim que meus espiões chegarem aqui eu vou ter mais certeza Porque o outro morreu lá Deveria começar a melhorar mais essas cidades aqui de trás né Ao invés de melhorar da fronteira Mas tudo bem Já comecei então Isso aqui é erros pra consertar em campanhas futuras né gente Isso aqui faz tempo que eu tava jogando Não sei o estado de todas as cidades que eu tenho Tô tentando dar o meu melhor Mas eu tô recuperando amanhã Ahn Essa facção aqui se eu não me engano Ela só deve ter uma cidade né Judeia Olá Judeia Quer ser meu passado Você é aliado de Aksum Mas tá brincando comigo Aksum quantas cidades você tem? Três É não dá pra transformar você em vassal É isso aí pra cima com o meu exército aqui Tem dois exércitos cheios pra enfrentar aqui Não tem condições de eu brigar com eles né Realmente vou ter que começar atacando lá por Constantinopla Por isso que eu quero melhorar aqui esse cara aqui Tem que pegar aqui mais uma galera corpo a corpo né Tem certeza que meus conselheiros de guerra estão muito satisfeitos com o resultado dessa última batalha E a cidade nem tava convertida hein Mas por sorte tá num nível suficiente pra ter aquela defesa alta ali na cidade que ajuda muito em batalha Defensiva né Porque se você pegar a cidade sem aquela proteçãozinha ali Só realmente as casas sendo os seus pontos de gargalo de defesa É bem mais difícil de você prender o inimigo Igual eu fiz ali no final da batalha né Tá todo mundo indo pra Constantinopla de medo Olha isso mano, não para de surgir exército dos caras velho Eu mato dois e surge quatro Eles finalmente pensaram É parece que a gente encontrou um desafio a altura da nossa facção Mas os caras dominam o mundo velho E o Império Sassanidio tá vivo ainda pelo que eu vi ali Então como é que eles cresceram tanto velho Dardânia, aqui vai ter rebelião mesmo Nosso assassino voltou aqui Vamos tentar vir aqui ver a situação da parada Mas como que não teve rebelião ainda o suficiente pra devastar a cidade Tentar assassinar de novo o cara aqui Não tem alcance É uma frota que tá aqui? Não, é um exército É a maior parte dos mercenários Pega isso aqui pra ganhar Ordem pública Estigamente necessário aqui Pega isso aqui pra dar osmose na nossa região Religião Hummm Essa fertilidade aqui tá zero velho Olha Eu tô ganhando zero de adicional por fertilidade Então tá zero mesmo Caraca, que horrível Tá aqui se não me engano tem uma construção aqui da alimento, não tem? Aqui Essa aqui A de trade Negociações Então Vamos construir mais um desses pra construir isso Bom, vamos vir aqui de novo Atacar essa cidade Saqueia de novo Não quero que eles saiam vivos não Espera aqui que vai ter rebelião Como estamos aí na melhora de Alexandria 13 turnos Aqui Aqui tem um de fertilidade Vou ter que fazer a mesma coisa pra ganhar alimento aqui Bom, eu posso melhorar aqui o negócio dos peixes Pra melhorar o alimento Vamo lá Só passar mais esse turno E encerrar porque o vídeo já tá gigante Cada batalha do Atila Como vocês já sabem É um Praticamente um vídeo né Mas vale muito a pena Lutar as batalhas direitinho A rebelião da Dacia Olha os Juts aí ó Será que eles finalmente vieram me ajudar? Não Não Juts não volta Vem me ajudar É porque eu esqueci de ativar o mod do saneamento Que eu falei pra vocês Saneamento não De irrigação Senão Senão as regiões estariam mega férteis aí Por causa das construções de posto que eu sempre faço É um jeito de você contra-atacar essa devastação toda do mundo aí Que tira a fertilidade do mundo inteiro né Porque as construções de saneamento te dão fertilidade Aí minha renda é explodir Porque só tá baixa porque a fertilidade tá baixa Porque eu tenho muita plantação Tá só deixa eu... Ah a rebelião já foi destruída né Então... Eu ia falar Só deixa eu destruir a rebelião Mas deixa melhorando essa cidade aqui Só pra não esquecer Vamos destruir aqui uma capela Que eu preciso urgentemente A Egiptos Onde é isso? É, tô construindo a parada Calma aí velho Tô tentando melhorar aqui a comida Bom gente, eu vou encerrar essa parte por aqui então Não esqueça se vocês gostaram desse vídeo Deixar seu like aí embaixo Compartilhar o vídeo com os amigos Se inscrever no canal Caso você ainda não esteja inscrito Por algum motivo que eu desconheço Só vamos ver se o nosso assassino Vai ter uma sorte de assassinar o cara aqui Só pra acabar o vídeo com um assassinato talvez? Boa Então gente Na próxima parte eu vou tentar Veja bem, tentar Porque está muito impossível De isso acontecer aqui nessa campanha De tão difícil que tá a situação Atacar Constantinopla E pegar pra gente Assim eu vou estar mais perto do nosso objetivo Que só pra relembrar É essa região aqui Essa província Que inclusive tá sendo devastada aparentemente Os Hunos devem estar atacando eles Mas eu vou tentar pegar aqui Porque aí já vou ter um caminho via mar até lá Tranquilo Então Vejo vocês na próxima parte da campanha dos Alas Aqui no canal do Zang Até a próxima e falou!